E aí galera! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Kauan e Rick, pessoal. E hoje eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo como que vocês podem estar pegando o lançador de neve aqui da nova atualização do Adote Me. Sabe quem que é esse aqui, galera? Esse aqui é o Rick Gamer Bacon Hair. É, Rick Gamer Bacon Hair. É uma conta que eu tenho chamada Rick Gamer Teste, tá galera? É uma conta só de teste. Por quê? Porque eu já peguei o lançador de neve na minha conta principal. Eu fiz um vídeo aí muito legal mostrando tudo sobre a atualização do Adote Me nesse vídeo. Porém, eu tô fazendo esse vídeo especificamente só pra mostrar pra vocês como que vocês podem pegar o lançador de neve que saiu no Adote Me. É muito simples, galera. Muito simples mesmo. Mas antes de qualquer coisa, eu quero pedir pra você deixar um like nesse vídeo e também compartilhar com seus amigos. Caso você tenha algum amigo que não tenha ainda, que não tenha pegado ainda esse item, você pode estar compartilhando com ele esse vídeo pra que ele possa estar pegando esse item e vocês brincarem de jogar neve um no outro. Eu achei isso super legal, gente. Vamos lá. Eu já mostrei tudo sobre a atualização, tá gente? Aqui do Adote Me, de inverno. Eu não vou mostrar nesse vídeo aqui, tá gente? Eu vou mostrar como que vocês pegam o lançador. Olha, eu tenho até um ovo inicial aqui. Gente, o que que acontece? Vindo aqui, você vai ver diversos presentes desses aqui espalhados, né? Durante todo o mapa do Adote Me. Quando você vem, você vai clicar aqui e ele vai começar a investigar. Aí ele vai achar algum item. Olha lá. Eu achei um pedaço do item. Eu achei esse pedacinho aqui. Beleza? Achei uma parte do lançador de neve. E aí, galera, vocês têm que ir procurando outros presentes, tá? Você vai encontrar outros presentes, tá pessoal? Pra você poder aí encontrar outras partes do lançador, ok? Eu acho que no total são três partes. Alguma coisa desse tipo assim, tá? Toda vez que você vê os presentes espalhados, você vai procurar neles, tá? É muito simples. Não é difícil, galera. Vamos ver se eu consigo encontrar nesse aqui alguma coisa. Vamos lá. Venho aqui. Deixa eu procurar. Deixa eu procurar. Eu achei mais uma parte, galera. Achei mais essa parte aqui, beleza? Mais uma parte azul. Ótimo. Falta eu acho que só mais uma parte, pessoal. Pra mim desbloquear. Pra conseguir este lançador de neve, galera. O que que vocês estão achando, pessoal? Comentem aí o que que vocês acharam desse lançador de neve. Eu achei muito legal, sabe? Ter esse item aqui pra gente. E o que que vocês estão achando aqui da atualização do Adotme. Tem esses bonecos de neve aqui que você pode ajudar eles também, tá? Eu já mostrei isso no vídeo aí. Tem um vídeo no canal que eu mostrei sobre isso. Ok? Vocês podem assistir, galera. O vídeo completo. Eu mostro tudo. Tudo, tudo, tudo. Faço aqui tudo que tem que ser feito. Ficou bem legal o vídeo mesmo. Eu acho que vocês vão gostar, tá? Deixa eu achar mais presente aqui, né, galera? Tem que ir buscando presentes aqui. Deixa eu vir pro meio da ilha. Pra ver se eu acho algum presente aqui no meio da ilha. Eu não sei se tem só no canto. Eu não lembro, tá, gente? Os bonecos de neve aí tá tranquilo. É só vocês verem e ir andando que vocês vão achar os bonecos de neve. Pra poder fazer o boneco de neve, tá? Ali, ó. Eu acho que tem... Ah, tá vendo que fica brilhando, galera? Fica meio que brilhando, saindo uns brilhozinhos assim, ó. Tá vendo? Então é aqui mais um. Deixa eu procurar. Beleza! Lançador de neve construído, galera. Ainda ganhei aqui, ó. Gengibre, cara. Ainda ganhei 800 gengibre. Olha o lançador de neve, galera. Que legal, gente. Olha só. Cara, ele é muito legal. É só se apontar e jogar neve na galera. Olha lá. Olha lá. Eu achei isso super massa. Vamos jogar neve no pinguim. Caramba, velho. Olha, vamos jogar neve nessa menininha. Ei, menininha, vamos jogar neve em você. Desculpa, menininha. Eu tenho que jogar neve em você. Galera, ficou muito... É, ficou muito massa isso. Eu achei muito legal. Muito legal. Olha. Pessoal, deixa eu cair aqui. Lançador de neve. Será que se eu jogar neve no pinguim vai acontecer alguma coisa? Não acontece nada, né? Mas tá aqui, ó. Lançador de neve, jogando neve na galera. Aí. Olha lá. Muito doido, né, pessoal? Muito doido. Ó. Ai. Vamos brincar de jogar neve. Vamos brincar de jogar neve, galera. Vamos brincar de jogar neve. Todo mundo jogando neve. Todo mundo. Toma neve, salada aí, ó. Ai. Pessoal. Vamos jogar neve na galera. Eu achei super divertido esse lançador de neve, galera. Muito divertido mesmo. Então, é facinho pra vocês poderem estar pegando aí, tá? Você pode ver que eu não tenho como, porque eu já peguei, né? É, basicamente é isso, gente. Basicamente é isso aí. Deixa eu jogar neve na menina ali, ó. Oi, menina. Vou jogar neve na você. Ai, ai, ai. Bom, pessoal. É isso, então. O que eu gostaria de mostrar pra vocês nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom, galera? Espero que vocês tenham gostado aí dessa atualização, desse item aqui, lançador de neve. Eu gostei muito. Achei bem divertido. E, ó, você pode brincar com a sua turminha aí. Pode brincar com o pessoal, né? Com a galerinha. Aí, lançar neve na galera. Beleza? É isso aí, galera. Uh! Olha como é que eu tô lançando longe a negócio da neve. Abraço, pessoal. Fiquem com Deus. E tchau. Deixe o like e se inscreva no canal. Tchau.